Oi JB, agora eu tô aqui num lugar super especial, com uma amostra de roupas do Clodovil, encabeçada por Maurício Petiz, que trabalhou com ele durante 26 anos, e assim, com peças maravilhosas, com aquele corte de roupa de Clodovil, aquele encanto, aquele glamour todo que só ele tinha, né? Inclusive, hoje a gente também encontrou com pessoas donas dessas roupas, e eu vou mostrar algumas imagens das pessoas do lado da roupa, é muito interessante. Tô muito feliz de falar pro pessoal de Santos, Embaixada Santista, porque o Clodovil sempre teve muito carinho por essa região, tem grandes amigos na cidade de Santos, e pra mim é uma honra. E mais honra ainda falar de Clodovil, né? Que é uma pessoa que o Brasil soube reverenciar e conhecer, eu acho que independente de gostar do que ele dizia ou não, o talento é inquestionável. Eu trabalhei com ele esse tempo todo, e quando o Clodovil foi embora, eu, por uma questão até de gratidão, eu quis homenageá-lo de alguma forma, e eu acho que a melhor homenagem que a gente pode prestar pra um artista é tentar manter a memória dele viva, pra que as pessoas novas, as pessoas que venham, conheçam um pouquinho mais. E os jovens brasileiros conhecem muito do Clodovil apresentador, do Clodovil político, mas não conhecem do criador de moda, né? O Clodovil criou moda e fez parte da história da moda brasileira. Então, Denner e Clodovil foram os precursores desses grandes nomes que nós temos hoje na moda brasileira, São Paulo Fashion Week, essa coisa toda. Esses dois nomes, Clodovil e Denner, abriram esse caminho, eu digo sempre que eles abriram o caminho a facão. Hoje, os grandes estilistas brilham na passarela, mas porque duas pessoas pagaram preço altíssimo pra isso tudo acontecer, enfim, mas fizeram a história da moda e fizeram muito bem. Então, a gente tenta aqui trazer alguma coisa pra que as pessoas saibam disso, um pouquinho da história da moda brasileira. Peças maravilhosas e a história dessas peças pra chegar aqui, numa prévia que eu tive com ele aqui, é demais, gente. Então, conta um pouquinho de como essas peças vieram aparecer por aqui. Assim, logo depois da morte da Dona Isabel, o Clodovil começou, assim, ele ficou meio tristinho e os amigos mais próximos visitavam ele com muita frequência, né? E uma tarde, nós chegamos no ateliê, eu e o Klaus, e ele tinha feito um desenho, e um desenho lindo. Eu nunca tinha visto um vestido de noiva curto, onde a gente via os pés da noiva, né? Aí eu perguntei, nossa, que roupa linda, o que é isso? Ele falou, é uma noiva. Eu falei, mas de quem é o desenho? Aí ele me disse, que é, ah, esta noiva ainda não veio. Eu digo, mas ela não veio aqui? Ele falou, não, ela nunca esteve aqui. E ficou aquela coisa, mas o vestido é lindo, e passou o tempo, o Clodovil fechou o ateliê em 92, e nós separamos todo o material dele, juntamos tudo, levamos para a casa dele da Granja Viana, e isso tudo ficou guardado. Quando o Clô faleceu, a gente começou a separar algumas coisas, enfim. Com dois anos que ele havia falecido, eu criei o Instituto Clodovil, porque eu queria preservar, assim, que é o nosso objetivo, preservar a obra, a memória do Clodovil. Chegou um momento que a Duda Ferreira, junto com o Gê e o Alexandre, nos convidaram para fazer uma homenagem ao Clodovil aqui no Casa Moda. E eu falei, ah, eu tenho roupas do acervo e tudo. Mas quando eles me falaram que era uma coisa específica de noiva, né, que a Casa Moda nessa edição era específica à noiva, eu pensei em trazer um vestido de noiva do Clodovil. Fui buscar a pessoa que executava as roupas do Clô, que já é um senhor, chama-se José Luiz, aqui de São Paulo, um costureiro impecável. Bom, para atender a Clodovil tinha que ser impecável, né? E aí pedi a ele a possibilidade, ele ficou muitíssimo emocionado em poder prestar essa homenagem ao Clodovil e fez a delicadeza de oferecer o vestido para a gente. E fizemos, eu quando cheguei aqui e vi o vestido, me comoveu muitíssimo, porque esse vestido tem uma história curiosa. Como ele foi feito logo após a morte da Dona Isabel, aconteceu essa coisa toda na vida do Clodovil, eu fui observar, a Dona Isabel tinha algumas poucas joias, ela nunca teve grandes joias, mas eram pérolas. E o Clô desenhou esse vestido com um colar de pérolas, né? E eu quero acreditar, ele nunca me disse, nem afirmou isso, mas eu quero acreditar que isso tenha sido uma inspiração de como ele enxergaria a Dona Isabel vestida de noiva. E eu acho legal também a gente contar que essa exposição toda também vai estar pertinho da gente. Sim, eu estou conversando com a reitoria da Universidade Santa Cecília para a gente levar essa exposição para a cidade de Santos. Na verdade, a gente vai fazer uma retrospectiva da vida do Clodovil, nós vamos abordar a questão moda, que é essa exposição, a questão comunicação, que também está dentro da área da faculdade, e a questão política, que foi onde ele encerrou a passagem dele por aqui. Então, em breve, na Santa Cecília, a gente vai ter novidade. Música 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 Música